Bem-vindos a mais de quadro para especial e no programa de hoje vamos falar sobre vampiros Vampiros versus o Mago Supremo da Marvel Doutor Estranho contra Drácula na Fórmula Montese Um encadernado que foi lançado no início do ano aqui no Brasil Início de 2022 para quem está vendo esse vídeo mais para frente E que reúne histórias clássicas dos dois personagens Na verdade é o primeiro encontro do Doutor Estranho com Drácula E o que teoricamente deveria ser o último que ia acabar com o personagem Ia acabar com o vilão na verdade O vampiro, um dos vampiros mais conhecidos da literatura e da mitologia desses seres sanguessugas Bem, aqui a gente tem, como eu disse, dois são É um crossover que vai se passar entre o Doutor Estranho número 14 e a Tumba do Drácula 44 Tumba do Drácula que era a casa do Drácula Tumba do Drácula que era a casa do Drácula Entre os anos, bem, ao longo da década de 70 Foram 70 números onde a gente acompanhava um vilão como personagem, como protagonista É engraçado pensar que, bem, as histórias de terror, elas têm altos e baixos ao longo da história dos quadrinhos Os anos 50 foi um dos baixos por causa de uma perseguição Bem, ao mesmo tempo que tinha muita gente querendo comprar Existia uma perseguição política contra os quadrinhos violentos Quadrinhos com teor sexual, qualquer coisa assim Então, personagens vilanescos, dessa forma Eles acabaram sendo perseguidos e, de certa forma, proibidos Não era uma proibição, exatamente Mas funcionava como se fosse Então, nos anos 50 e 60 O Comic Code Authority Ele meio que mudou os personagens Mudou o que a gente encontrava nos quadrinhos E o terror foi um dos que mais sofreu No início dos anos 70 Esse Comic Code, ele já perde um pouco da sua força Pelo menos da força que tinha nos anos 50 e 60 Até porque ele vai durar até meados dos anos 2000 Quando é finalmente abolido Mas, nesse inicio dos anos 70 O Comic Code perde um pouco de força E a Marvel vê oportunidade de trazer novos títulos Títulos de terror Mesmo que, de uma forma ou de outra, integrada No universo Marvel, super-heróico que ela já tinha E a Tomba do Drácula foi uma delas A gente tem Lobisomem, a gente tem várias outras histórias A DC também tem seus personagens A gente tem a proliferação de várias histórias de horror em várias editoras Mas o Drácula talvez seja um dos personagens que mais fez sucesso E ele perdurou, como eu disse, 70 números Foi cancelado de uma forma bem abrupta, na verdade Que depois ele vem fazer aparições pontuais ao longo da história da Marvel Bem pontuais Uma delas, esse primeiro retorno Ou talvez não seja o primeiro retorno Ele já tinha se encontrado com os Vingadores Mas um desses retornos acontece na Doutor Estranho 58 a 62 Que é um arco que se passa Que foi lançado em 1983 Ou seja, já alguns anos depois da revista ter sido cancelada Bem, esse panorama é super interessante Porque é muito... fez bastante sucesso O personagem, ele teve uma penetração entre vários fãs Aqui no Brasil também foi bastante reconhecido Se não me engano foi publicado pela Ibal Durante muito tempo E depois a Panini publicou também Uma boa parte, até o número 51 E faltou 19 números na Panini Poxa, por que você não publicou? São dois, três encadernados, já fechava tudo e beleza Mas não foi assim Falar sobre o Drácula especificamente Eu vou deixar para um outro vídeo Quando eu ler direito as tumbas do Drácula Que eu comprei, que a Panini publicou Como eu acabei de falar Mas eu vou falar sobre esse encadernado O Doutor Estranho contra Drácula Como eu disse, foram dois mini arcos Que vão trazer esses dois personagens se encontrando O primeiro se passa principalmente dentro da revista do Drácula Embora tenha a edição número 14 do Dr. Estranho É essencialmente uma história de terror Com o roteiro do Marvel Wolfman Com a arte do Gene Collin Gene Collin com Tom Palmer É o Marvel Wolfman com Steven Engelhardt Que era o autor da época do Dr. Estranho E aí ele vai se deparar com essa criatura lendária Depois da morte do Wong O Wong aparece morto de uma forma estranha E ele vai tentar investigar o que aconteceu E até que ele descobre sobre essa criatura Esse grande vilão Essa grande entidade mística Que existe mesmo Ele descobre que ela existe Que é o Drácula Bem, tem um grande encontro entre os dois Eu acho que a batalha é bem interessante O texto que ele é bastante denso A leitura de ambos os arcos Ele não é uma leitura fácil No sentido de que ela não tem uma fluidez Tão dinâmica Como a gente encontra atualmente nas revistas Na verdade Um pouco da O estilo narrativo que a gente encontra Aqui, lembrando que essa revista de 86 A primeira 76, né 76 e 83 Ele tem Não pelo Não tanto pela época Que foi publicada Nos anos 70 Mas por uma pegada Que está tentando emular Uma ideia mais romântica Do Drácula Romântica do período romântico Do século XIX Aquele tipo de escrita Ela tem uma ambientação mais gótica Uma densidade na escrita Que remete ao gótico E é claro que cabe perfeitamente Que a essência do gótica Do gótico É o Drácula Do Bram Stoker E os outros Outros autores anteriores Mas aqui está bem impregnado isso Então a leitura acaba sendo Mais lenta As próprias falas Dos personagens Tanto do Estranho Quanto do Drácula Eles têm um teor Mais shakespeariano Ela não chega a ser o Thor Mas ela tem essa Essa cadência Mais De frases mais longas De construções mais complexas E assim Uma história Que acaba se desenvolvendo De forma mais Mais devagar O ritmo dela O ritmo narrativo Ele é mais devagar Mas não quer dizer Que aqui A gente não tem Um embate Bastante violento Entre esses dois Esses dois ícones Esses dois personagens Lembrando Mais uma vez Que o Dr. Estranho Aqui está no número 14 Então ele está No começo Bem no começo Do seu título mensal Ele já tinha passado Por outro título Onde foi criado Mas ele está Aqui nos primeiros Na sua primeira Primeiro título De longa duração De grande longevidade E é legal Assim Eu estou falando Dessa questão Mais densa Do texto Mais lenta Mas não quer dizer Que não seja divertido Não seja interessante Quando a gente avança De 76 para 83 A gente já tem Os roteiros Do Roger Stern E o roteiro Roger Stern Ele tenta trazer Mais uma vez Essa emulação Do gótico Mas de uma forma Mais dinâmica Então a história Acaba se desenvolvendo De uma forma mais rápida Nesse momento também Tem que lembrar Que a revista Já tinha sido cancelada O Drácula Tinha sido dado Como morto E de repente Ele volta Nessa edição Mas como que ele volta Por que que ele volta É justamente isso Que a gente vai Desvendar E no meio Da investigação E dos embates Que o Dr. Estranho Mais uma vez Vai ter com o Drácula Um Drácula Que parece cada vez Mais forte A gente vai ter Várias participações especiais Tem as Vingadoras Fenteceira Escarlate A Capita Marvel A Monica Rambeau Tem o Hannibal King Que é um detetive vampiro Das histórias Da tumba do Drácula Que eu não conhecia E que eu achei bem interessante Tem participação do Blade Também E vários personagens Vão aparecendo Inclusive fazendo Algumas lembranças Do que aconteceu Quem que é esse Drácula Como que ele foi criado Ou qual que é a relação dele Com esse Hannibal King Qual a origem do Hannibal King Então todos os elementos Cronológicos necessários Eles estão aqui Se você não leu Nenhuma das 70 edições Do Tomb of Drácula Fica o Tomb of Drácula Ou tumba do Drácula Eu fico gaguejando Nessas duas partes Mas se vocês não leram As 70 edições Como eu não li ainda Não precisa Aqui a gente tem tudo Embora funcione também Como conclusão Dos 70 Das 70 edições E é uma conclusão interessante Embora vai ser revertido Porque Bem Conclusões são sempre revertidas Senão Aqueles grandes personagens Não são Mais trabalhados Tem uma Um grupo de Coutistas aqui Que são bem interessantes E tem Ligação Até porque tem Vai tratar sobre o Darkhold Provavelmente A Panini Ela trouxe esse Doutor Estranho Contra Drácula No início desse ano Por causa do Darkhold Do Doutor Estranho E da Feiticeira Escarlate Que aparece pouco Mas ela aparece aqui Por causa do filme Do Doutor Estranho No início do ano Mas A questão dos cultistas Do Ketum O Cthulhu Da Marvel Eles todos São Fazem Tem uma participação Bem importante Nessa história Enfim Gostei Eu já estava esperando Gostar Por gostar do personagem Por gostar De ambos os personagens E sempre ter Na lembrança E um arrependimento Que nos anos 90 Acho que foi em 95 A editora Abril Ela publicou Grandes Encontros Marvel Versus Drácula Alguma coisa assim Eram duas revistas Formatinho Que eu vi na banca E depois Acabei não comprando Era o início Da minha coleção Do meu colecionismo E depois Bem Me arrependi De não ter comprado E nunca fui atrás Nunca Consegui encontrar Em Sebo também Mas ela Pelo que eu li Por cima Ela reúne vários encontros E tinha a capa Que eu lembro Uma era Os Vingadores Versus O Drácula E essa É mencionado Nessa história Inclusive o Drácula Tem Morre de Medo Do Thor Porque bem O Thor é um deus Envolve com raios Ele é um tanto Quanto poderoso E outra Do Drácula Versus os X-Men Que eu sei que Mais pra frente Eu não lembro Se a Aurora Se transforma Numa vampira Ou foi É parte De outra história Mas eu sei que Eles têm um encontro E é uma história Que eu queria ler Espero que a Panini Quem saiba Traga pra cá Esses dois encontros Porque é fácil Trazer o Drácula Da Marvel Pra Pro Brasil Até porque Tem pouca coisa dele Publicada Na própria Marvel Enfim Essa lembrança Que me remeteu A trazer A comprar Esse encadernado Que eu encontrei Eu comprei lá na Comics Quando fui pra São Paulo Recentemente E tava por metade Do preço Isso também Me animou bastante De comprar a revista Senão eu não teria comprado 75 reais O valor O valor cheio Enfim O valor cheio Tá difícil comprar alguma coisa Mas valeu a pena Esse foi Doutor Estranho Contra Drácula Ele tem essa pegada Mais lenta De leitura Não é uma leitura Muito dinâmica Muito fácil Contemporânea Por assim dizer Mas é uma leitura Bem divertida Bem interessante De explorar Esse lado Místico E de criaturas Terríveis E clássicas Do terror Nas páginas Da Marvel Com o Dr. Estranho Apresentando Enfim Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Shopping do Presto No Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudio Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também O Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu falo Junto com Eu faço junto com o Rafael Do Multiverso 38 Sobre filmes Séries Quadrinhos A gente faz listas A gente faz várias entrevistas São episódios atemporais Com várias recomendações Então procura No Spotify No Courage Ou qualquer outro Agregador de áudio Link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Ajuda muito o canal Doutor Estranho contra Drácula Vocês encontram pela Amazon E eu queria saber de vocês Vocês leram O Doutor Estranho contra Drácula Vocês leram mais histórias Do Drácula Que eu fiquei muito Na vontade de pegar Só tenho que ter coragem De ler 50 edições Numa pancada só Mas enfim Vou ficando por aqui Comenta a gente com vários comentários A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Thank you Obrigado.